Mário, você faz parte de dois grandes conjuntos, é fundador, aliás, do Noi em Pingo d'Água, que é um grupo espetacular, conhecidíssimo no Brasil, e também do Aquarela Carioca, exatamente. O Aquarela, inclusive, essa semana acaba de estar mixando o seu próximo CD. Que joia! Muito bacana, assim, bem diferente até do que a gente fez anteriormente. O grupo andou parado uns 10 anos e retomamos a nossa formação original com o Marco Suzano, o Luí Coimbra, o Paulo Mulaer, o Paulo Brandão e eu. Que bacana! E a gente gravou coisas muito interessantes com o Suzano, que sempre tocava só pandeiro, tocando bateria. Oh, que bom!